E aí, pessoal do mundo do Steel Frame, bem-vindos ao novo especial da Dama do Gesso. Nesse especial, eu vou te ensinar como se tornar um Master de Sucesso no Steel Frame. Chegou a hora de se tornar um Master of Steel. É isso mesmo. Eu criei esse termo para identificar os verdadeiros profissionais de Steel Frame e diferenciá-los das pessoas que dizem ser profissionais, mas não são. O meu maior sonho é conseguir transformar cada vez mais arquitetos e engenheiros em verdadeiros profissionais de Steel Frame, seja gerenciando, projetando ou vendendo os seus conhecimentos pelo Brasil. Acredite, não há nada mais que eu queira do que isso. E por ser dona de pequenas e médias empresas, todas voltadas para o mercado da construção a seco, eu conheço todas as frustrações que um especialista de Steel Frame sofre no Brasil. E sei o quanto é doloroso não ter grandes apoios. Pois é, você também já passou por situações difíceis nesse caminho, né? Comenta aqui embaixo para mim e deixa eu saber quais são. E por ter passado por tudo isso, que nesse especial eu me comprometo a te mostrar os principais conceitos que vão permitir a sua empresa ou os seus negócios alcançar resultados muito acima da média. Você se compromete comigo? Então deixa eu te lembrar uma coisa fundamental que muitos esquecem. Quando algo não acontece, como quando esperado. Conhecimento que não é colocado em prática, ele morre na praia. Quantas vezes você aprendeu algo muito interessante e guardou para si mesmo? Eu sei como é que é isso e já fiz isso. E exatamente por guardar conhecimento ao invés de colocar em prática, é o que eu já tomei muito prejuízo. Porque quem realmente faz, sai na frente. Alguma vez, você já deve ter visto alguém com menos habilidade que você saindo na sua frente, né? E aí você vai e se pergunta, como pode? É simples. O mundo é das pessoas que fazem. O que realmente vai te trazer resultado é a ação e a capacidade de aprender com seus erros e acertos. Muitas pessoas chamam essa técnica de errar e aprender de melhoria contínua. Você já deve ter ouvido falar desse termo, né? E por isso, nesse especial, eu vou te ensinar algumas ferramentas para você alavancar o seu negócio e atingir os melhores resultados. Prepare-se para descobrir um novo tipo de negócio voltado para o Steel Frame. Você vai aprender a trabalhar o seu negócio e não no seu negócio. Essa é a sua chance de conhecer um time de verdade que vai ser capaz de realizar coisas que você nunca imaginou que fosse possível. Mas, acima de tudo, prepare-se, porque a gente vai se divertir bastante. Te espero no próximo vídeo. Te espero no próximo vídeo.